Muito bem, quer começar ou começo eu? A casa é sua, Jonathan. Muito bem, somos sócios ou não somos sócios? Sócios. O que estava dizendo, Sr. Arquene, sobre os criminologistas não se envolverem emocionalmente? ABC Filmes do Brasil apresenta... O assassinato é um jogo mortal. E esses três criminologistas o jogam. Jorge Maharis. Ivete Mibie. Tem jogo mortal. Gabriel. Versão brasileira Herbert Richards.